Nesse vídeo eu vou te ensinar o que fazer para obrigar o universo a mover coisas e pessoas para que você atraia seus desejos. O seu carro tão sonhado, as suas dívidas saneadas, a sua casa, a sua viagem, sair do aluguel e o que mais a sua mente for capaz de desejar. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com a metodologia PAC, a metodologia mais rápida e fácil de se obter resultados usando o poder da mente. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque todo dia tem movimento aqui no canal, são vídeos de dúvidas, dicas, práticas para você começar a aplicar a lei da atração de forma correta. Mas antes da gente começar eu preciso te falar uma coisa que vai obrigar o universo a mover coisas e pessoas a entregar os seus resultados, que é exatamente o seguinte, que é você eliminar os padrões negativos que já existem na sua mente, que foram instalados sem a sua permissão e simplesmente substituir por padrões que você vai escolher, você vai criar, você vai desenvolver para que estes sim virem verdade na sua vida. Isso se chama reprogramação mental. E eu vou te ensinar agora o que você fazer para reprogramar a sua mente e extrair o máximo dessa lei natural e maravilhosa. Mas antes eu preciso te fazer um alerta. O que acontece se você não reprogramar a sua mente? Vou ler aqui para você, ok? Você não vai conseguir ser feliz, você sempre vai achar que está faltando algo, que você não conseguiu alguma coisa por culpa de alguma situação, por culpa de alguém. Você sempre vai se sentir incompleto, incompleta. Então a pessoa que não se sente completa, a felicidade não habita nela. Então assim, reprogramar a mente vai fazer com que você se torne uma pessoa feliz, porque você vai entender claramente que é uma questão de escolha. Pior que é verdade. Outra coisa, o dinheiro vai começar a ficar difícil, mas escasso, porque você é programado para pensar dessa forma, que é muito difícil de ganhar, que se você não trabalhar duro você não ganha dinheiro, que só fica rico quem tem dinheiro. Enfim, você é programado para dar errado financeiramente. E aí se você não reprogramar isso, isso vai virar verdade, isso já está instalado no seu subconsciente. E aí para se materializar é um pulo. Haja vista se você olhar ao seu redor e analisar a sua situação atual. Está certo? Terceira coisa, você vai estar sempre reclamando que não tem um bom emprego, ou se você é um prestador de serviço, vai achar que o seu serviço não é o melhor, que se você tivesse outra profissão você ganharia mais, ou seja, você nunca vai estar satisfeito, e aí você consequentemente entrega o tempo todo insatisfação. Nunca está grato a nada, está sempre reclamando, porque quem reclama não está grato, é o contrário, simplesmente. Então sim, se você é perdido, você vai dizer, mas se eu fosse eletricista, eu isso. Aí você está sempre tirando o peso, tentando jogar aquela sua, o seu insucesso profissional, o seu insucesso financeiro, e colocando até a culpa na profissão, enfim. São coisas que fatalmente irão acontecer. Quarto, seus sonhos se tornarão cada vez mais distantes. Como é que você vai acreditar nos seus sonhos se a sua vida vai piorar em todos os sentidos, com todo o respeito? Não é um decreto, é uma constatação, ok? Os decretos aqui são de ganho, são de cura, são de prosperidade financeira, são de relacionamentos reatados, relacionamentos conquistados, e jamais decretos negativos. O que eu digo aqui é uma constatação, é fato, ok? E quinto, você não vai ter um relacionamento feliz, porque você vai estar sempre, no seu relacionamento, no seu momento, com a pessoa que você vai se relacionar, seja com uma relação amorosa, seja uma relação com um colega de trabalho, com um vizinho, com um amigo, você vai estar sempre com atenção no seu problema, você vai simplesmente até, de certa forma, passar para as pessoas, passar para as pessoas que você não está dando atenção, porque você está sempre pensando no problema, como é que vai resolver a conta, como é que eu vou pagar o colégio do meu filho, e se eu não... Enfim, você vai estar o tempo todo pensando nisso, porque você foi programado para isso. E aí o seu relacionamento vai ser afetado, é menos atenção, é mais cobrança, a tendência é que você fique, enxergue mais os defeitos, do que as qualidades de seu parceiro ou parceira, e isso obviamente que vai acabar em conflitos. Isso é um fato. E aí, em sexto, qual é a soma de tudo isso? A sua saúde piorar, não é o seu estresse aumentar, a sua ansiedade também, aí vem o remédio, aí vem o psicólogo, aí começa todo um ciclo de negatividade. Por isso que a reprogramação mental simplesmente aniquila tudo isso, porque ela identifica, elimina, e você continua no mesmo mundo, vivendo da sua forma, você criando sua própria realidade, de forma rápida, fácil e clara. Ok, gente? Agora vamos aprender o que fazer para reprogramar a sua mente. Primeiramente, identificar e eliminar crenças limitantes. Não adianta você dizer que não tem mais, porque você talvez até ache que não tem, mas tem. Primeiramente, vamos entender o que é crença. Crença é algo que você acredita muito e que vira verdade dentro de você. Haja vista coisas que você ouve milhares de vezes desde que você tomou consciência depois que nasceu. Você não foi programado para dar certo, você foi programado para dar errado. Então você já foi programado para, se Deus permitir, você vai conseguir algo. Se Deus quiser, eu consigo alguma coisa. isso é uma crença limitante. Se Deus quiser, Deus está ali pronto para atender. Deus é o universo. Mas você precisa se mexer, se Deus quiser. Isso é muito difícil para mim. Disseram para você que a vida é difícil, que o dinheiro é difícil. Então você já acha isso, isso já está instalado na sua cabeça. que se você for pobre você nunca vai ficar rico, que ter negócio próprio é para quem tem dinheiro. Ou seja, tiram a sua credibilidade, fazem você achar que você é incapaz e você acredita nisso subconscientemente. de forma que você não afirma isso, mas vive isso na prática. Isso é que é ser programado e está instalado no seu subconsciente. É você viver aquilo sem perceber. Então, assim, tudo isso tem que mudar. Esses exemplos que eu estou te dando são três, quatro, dentro de centenas que você tem e não sabe. Por isso, a questão da eliminação, da identificação e da eliminação são urgentíssimas, porque um padrão vira verdade dentro de você. O que vira verdade dentro de você é a frequência que você vai emanar, é a frequência que você vai estar mandando para o universo para que você atraia o que você deseja. Então é necessário que você esteja que você faça isso de forma correta, que você envie padrões que te tragam benefícios, conquistas, e não que te coloquem limitações. Você não tem limitações, você acha que tem limitação, por isso você tem uma crença limitante. Você acha que não pode ficar rico, porque alguém te convenceu que na sua situação atual você não pode ficar rico. E aí instalou uma verdade, uma crença limitante na sua cabeça. Eu acabei de fazer isso para você entender como se instala. E você acredita na hora, você olha para o seu entorno, não, isso é verdade, me dá firma. Pronto, você instalou uma limitação dentro da sua cabeça que é um muro impedindo que você alcance. Sendo que você não tem limitações. Tudo que você é capaz de desejar, você é capaz de conseguir. porque pensou, criou, sentiu, atraiu. Ok, gente? A segunda coisa, gente, para reprogramar a sua mente é eliminar emoções negativas. Emoções negativas, você pode dizer assim, não, eu não tenho. Tem, sim. Com toda certeza, talvez, desculpe a afirmação, mas é bem possível que você tenha algumas lembranças desagradáveis. A maioria das pessoas tem, não é? Enfim, só que algumas pessoas lidam com isso com uma... diferentemente. Elas pegam isso como se fosse um aprendizado e esquecem e seguem a vida. Mas a maioria das pessoas se apegam, usam isso como desculpa para insucessos, como desculpa para não sair da zona de conforto, como desculpa para não darem o próximo passo. Ou seja, e a emoção negativa, ela não vai estar só ligada a problema emocional, emocional em relação a relacionamento ou relações abusivas ou traumas de infância na família, até mesmo emoções negativas em relação a dinheiro, a falências ou planos que te deixaram sem dinheiro, enfim. Seja lá qual for, elas ocupam o espaço na sua mente. Esse espaço precisa ser, não é? Aberto para coisas novas. Essa energia não te faz bem. Toda vez que você lembra dela, sua frequência baixa na hora. É fisiológico, o seu cérebro percebeu, na hora ele vai te colocar em baixa frequência. Se você quiser testar agora, é só você se lembrar de alguma coisa muito boa que você entra imediatamente em alta frequência, porque o seu cérebro vai saber que esse momento é de soltar neurotransmissores que te coloquem feliz, porque você provavelmente até vai sorrir quando lembrar de algo muito bom. e aí a sua frequência imediatamente sobe. Então, as emoções negativas, elas são um impedidor, um impedidor de obter resultados. Ou seja, ela faz parte também da reprogramação mental. Olha só o que eu vou dizer para vocês agora. Se você sente raiva, tristeza, ódio, inveja, lembranças ruins, sente medo, tem algum trauma, com toda certeza, você precisa eliminar essas emoções negativas. Aí, quando você tem essas emoções negativas, você vive irritado, reclama de tudo, está tudo ruim, fica mais exigente, mais tóxico, duvida das coisas, e aí as coisas realmente não acontecem, pioram, simples assim. Então, é necessário que se elimine isso. A terceira coisa a se fazer para se reprogramar a mente é desenvolver um foco absoluto. Mas, primeiramente, vamos entender o que é um foco, ok? Foco absoluto é um estado mental onde você tem um foco muito bem definido, claramente desenvolvido, e você não duvida de como ele vai acontecer, independente do seu estado atual, dos fatores do externo. Ou seja, independente do como vai acontecer. Porque esse como vai acontecer pertence ao universo. A nós pertence o quê? O fazer, aplicar, não é? Nos reprogramarmos como vai acontecer. Não, isso aí é um universo que vai mover coisas e pessoas para que as coisas cheguem até nós. Então, quando eu falo que antes de você criar essa certeza de que independente do seu estado atual vai acontecer, você precisa definir claramente o que você quer. Porque vou te dar aqui alguns exemplos de falta de foco e as pessoas achando que tem foco. Olha só. Desejo ser próspero, desejo ter um carro, desejo melhorar meu relacionamento, desejo um emprego. Gente, você não disse nada aqui. Um emprego de quê? Em qual função? Qual é que você deseja? Qual é o carro que você quer? O que é ser próspero para você? É ter um aumento? É ganhar o dobro? É ter um negócio próprio? Você precisa ser claro no seu objetivo. A partir desse momento, ele vai ficando nítido na sua mente e você vai conseguindo ter um foco absoluto porque você sabe claramente o que você deseja. Quando você chega nesse nível de ter clareza no seu foco, naturalmente, você vai ganhando certeza que ele vai se materializar. E aí, você vai desenvolvendo o foco absoluto que é você ter o foco claro bem definido, não se importando com o externo. Ou seja, com a sua situação atual ou o seu entorno. Ok, gente? E a quarta coisa, gente, é evitar, na verdade, perdão, evitar não, é eliminar a reclamação. E como é que se elimina a reclamação? Ah, professor, é só parar de reclamar? Não, porque você não para. Ninguém para de reclamar. Ou melhor, 98% das pessoas não param de reclamar. Elas continuam reclamando. Então, ao invés de reclamar, se tornar um mestre na gratidão. É só você fazer uma substituição. Ah, mas é só isso? Não exatamente, mas eu vou te dizer como. Você pode aprender a fazer a gratidão descritiva. Você reclama porque está no engarrafamento, mas esquece que está no engarrafamento porque está dentro do seu carro ouvindo uma música no ar-condicionado. Mas você não agradece por isso, você reclama que está no engarrafamento. a pessoa que está em pé no ônibus reclama porque está em pé no ônibus, mas ela tem dinheiro para pagar uma passagem, está indo trabalhar, está indo para casa, ela não agradece por isso, ela reclama porque está em pé. Se a pessoa está sentada no ônibus, ela também reclama porque o ônibus está no engarrafamento. Ou seja, ela vai ter sempre uma maneira de reclamar antes de agradecer. Sendo que tem tanto a agradecer antes da reclamação, se ela agradece por ter o dinheiro para a passagem, agradece por estar indo para o trabalho ou para casa, ou seja, ela está fazendo o exercício da gratidão descritiva. Aí quando ela for pensar em reclamar, já perdeu até a vontade de reclamar porque ela já agradeceu tanto que o universo até tira essa vontade dela. Agora que você já sabe como reprogramar a sua mente, o que fazer para reprogramar a sua mente, eu tenho uma ótima notícia para você. Existe um método que vem ficando famoso dia após dia pela sua facilidade de aplicação e rapidez na entrega de resultados. Um método que você aplica com menos de 3 minutos e por isso ele vem se tornando famoso pela quantidade de depoimentos de pessoas que vem aplicando e obtendo resultados dia após dia. E nesse vídeo eu te mostrei apenas uma das etapas desse método que é formado por 3 preparo, aplicação e controle. E nesse vídeo eu te passei a etapa de preparação da mente. Porém, ela é composto de mais a etapa de aplicação, mais a etapa de controle e 5 técnicas super poderosas que você pode aplicar diariamente que vão facilitar demais. Isso é que torna um método simples. Ele é muito fácil, é rápido, você aplica com menos de 3 minutos, é uma frase antes de dormir, é um banho, é uma técnica para você tirar as emoções ruins. Ou seja, quando você percebe, você está inserido dentro dessa metodologia naturalmente e isso passa a fazer parte da sua vida. Por isso que ele fica, por isso que os resultados começam a vir rapidamente. Porque você passa a viver aquilo diariamente. e aí os resultados começam a chegar de fato de forma rápida. Ok? E pessoal, falando desse método, vocês podem ter acesso a ele de 3 formas. Nesse exato momento mesmo, você pode estar maratonando os vídeos, existem mais de 100 vídeos aqui, com as etapas de preparo, de aplicação, de controle, o vídeo das técnicas, vídeo de dicas, vídeo de depoimentos, vídeo de mentorias, enfim, você vai encontrar a metodologia a PAC descrita aqui no canal e você pode começar a aplicar e perceber os resultados imediatamente. A segunda forma é vindo para o meu treinamento com o passo a passo do método PAC e mais um grupo de alunos com os mesmos objetivos que você e eu lá junto te treinando para você alcançar seus desejos de forma mais rápida. E a terceira forma é você estar acessando uma das minhas mentorias. E se você quiser, você pode começar agora mesmo, tanto maratonando o canal, quanto clicando no link para se inscrever no treinamento ou mesmo na mentoria ou até mesmo para entender melhor o método PAC, saber se ele é realmente para você, se vai atender as suas expectativas ou não, falando com a minha equipe, o link também vai estar aqui na descrição. Gente, foi um prazer, até o próximo vídeo, foco, fé e muitos resultados. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.